Olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como colocar ícones grandes na sua área de trabalho tudo que você vai precisar é de apenas um aplicativo e o link para download desse aplicativo está na descrição do vídeo então vamos lá após você ter baixado e ter feito a instalação do aplicativo basta você pressionar sobre a tela aqui e está colocando um ícone um índice na verdade é na área de trabalho então aqui você vai identificar o aplicativo que é esse aqui gigante ícone você vai pressionar sobre ele vai para a tela onde você quer colocar o ícone grande aqui você vai dar um toque sobre ele e aqui você vai escolher o ícone que você deseja colocar na sua área de trabalho no meu caso aqui vou colocar o whatsapp pronto já coloquei vou colocar outro pressiono novamente sobre a tela o índice procuro o ícone o índice que eu estou procurando é esse aqui pressiono arrasto para a segunda área e ok dou um toque novamente vamos agora identificar qual é o ícone que a gente quer colocar você pode colocar o que você quiser nesse caso aqui vou colocar o da pré-história aqui mesmo pronto com o ícone da pré-história colocado você já tem na sua área de trabalho o ícone grande você pode aumentar o tamanho dele fica a seu critério basta você pressionar sobre o ícone e está dimensionando ele aí conforme você deseja olha só se deixe ele grande tamanho que você quiser então pessoal espero que você tenha gostado desse aplicativo link para download desse aplicativo está na descrição do vídeo não esquece de deixar o seu like nesse vídeo que é muito importante e lembrando temos vídeos todos os dias agora às 19 horas então pessoal fica com Deus nos vemos no próximo vídeo fui